Nós falamos aqui do Palácio Manuel Beckmann e eu estou aqui com o Diretor-Geral da Mesa, Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o senhor Braulio Martins. Eu gostaria de abordar com o senhor nessa entrevista aqui, como é que vai se dar, qual é o rito que se segue na Assembleia Legislativa para que haja a posse dos eleitos e também a eleição da nova mesa diretora. Bom, amanhã nós teremos duas sessões preparatórias. A primeira, que acontecerá às 9h30, é destinada à posse dos senhores deputados. Os deputados eleitos em 7 de outubro, foram diplomados em 18 de dezembro e agora vão concluir esse processo com a posse, que acontece às 9h30. Eles farão um juramento solene em respeito à Constituição e às leis do Maranhão e logo após serão empossados oficialmente. Às 11h30 teremos a eleição da mesa diretora. São 9 cargos da mesa, um presidente, 4 vices e 4 secretários. E vamos aguardar até às 10h30 os pedidos de registro para concorrer aos cargos. Então, esperamos também que essa eleição de 11h30 da mesa seja relativamente tranquila. Esta sessão, as duas sessões vão ser comandadas por um deputado que já tem seis mandatos, que é Rigo Telles. É condição, a Assembleia, isso está previsto no regimento interno, que toda vez essa sessão tem que ser comandada pelo decano da casa? Isso. O nosso regimento prevê que as sessões serão precisas pelo deputado com maior número de mandatos de legislaturas, se reeleito. Então, hoje o deputado reeleito com maior número de legislaturas é o deputado Rigo Telles. Com relação à inscrição para os candidatos, os candidatos não podem ainda se inscrever ou eles já podem se inscrever para concorrer ao mandato da mesa diretora? A primeira consequência para a inscrição é a posse. Então, eles terão que ser empossado 9h30. Feito isso, até as 10h30, segundo o nosso regimento, eles têm esse prazo para requerer a sua inscrição para concorrer ao cargo que eles acharem conveniente. Então, até as 10h30, estaremos aqui aguardando os deputados para fazer a sua inscrição da eleição que acontecerá às 11h. Ok, muito obrigado. Falei então com Braulio Martins, diretor-geral da mesa da Assembleia Legislativa. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que 42 deputados tomam posse neste dia 1º de fevereiro na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A Assembleia que foi renovada em 57%, apenas 19 deputados conseguiram a reeleição. Nós voltamos ao estúdio Julio Macio com imagens de Carlos Sérgio para a TV Guanaré.